Galera, eu vim aqui pegar pedra, pegar na verdade metal de pedra e olha o que que spawnou ali pela primeira vez, um Razortooth do mod lá do Atlas, esse bicho aí é sinistro, é muito rápido, olha a aparência dele galera, ele é assustador, é como se fosse um Rex plumado muito rápido, é um absurdo, ainda tem uns gritos ali, que as pessoas fogem, então galera, ele já está do lado da minha armadilha, só que eu quebrei a armadilha inteira, então o que a gente tem que fazer, vamos voltar para a base, que não dá para deixar esse bicho, primeiro ele não pode ficar ali, que senão eu não vou mais para lá, e segundo, ele tem que ser meu, ele precisa ser meu, esse animal aí tem que ser meu, então vamos consertar a armadilha, Dá licença, dá licença, vai precisar de palha né, eu tenho um pouco de palha, a gente vai precisar, se eu não me engano, Vou fazer três, acho que vai precisar de quatro, vai faltar madeira, então, aí acho que já deu, hein, outra pedra não é problema, então já deu para fazer mais um, e mais um, e mais um, já deu com certeza, A gente vai pegar o piteiro, vai tentar agrar ele para longe, a gente vai consertar a armadilha, Tira isso daqui, eu estou muito pesado galera, vamos tirar isso daqui também, o piteiro não vai trancar tudo isso, estou com muita coisa, Vamos ver se o piteiro levanta a volta, Turu, botar mais peso aqui para o Turu, joga fora esse couro, Ele está no limite, está sofrendo já um pouquinho aqui com o peso, Caramba, eu fui coletar, pedra dessas pedrinhas redondas aí, tentar pegar metal, olha ali, Deixa eu pegar a flecha normal, o que é isso aqui cara, meu Deus, o que é isso, foi ele cara, olha como o bicho é absurdo mano, E olha a mordida que ele deu, ele deu uma, uma, olha a vida do meu piteiro, cara, ele é sinistro demais, Esse bicho é assustador, eu não tive tempo nem de trocar flecha, Dá medo até de agrar ele, lá para as magias, lá vem ele, olha isso, Bom, pelo menos ele não está indo na direção dele, está fora de controle, Galera, isso é muito desagradável esse bicho, esse bicho é o terror, é um terror ele, Não sei para onde que eu estou indo, 4, 3, 2, 1, voltei ao normal, Olha ele ali, pronto, ele já está longe da nossa armadilha, caraca, longe é mais ou menos, então longe é mais ou menos, Vamos recuperar a estamina, o bicho é perigoso para caramba, é muito perigoso essa coisa, Sem falar de que ele é muito rápido, é muito rápido essa coisa, Se eu domar isso o Patrick aí vai ficar com problema, porque ele ainda tem esse grito, Que tira o controle da criatura, Eu tenho força de sobra para matar ele, galera, ele ali, olha, Rápido, Ah, eu fiz ao contrário galera, meu Deus, que animal, Só que eu estou nervoso, vamos lá, vou botar aqui ó, 3 andares, Botei 3 andares também aqui, e tá bom, agora vamos tentar, Vamos tentar galera, esse aí é assustador hein, Cadê ele? Tá ali, Já viu, Já viu e já está vindo, e ele é silencioso tá, você não nota, E ele é muito, muito rápido, Travou ali, Ai droga e deu aquele grito, E eu não consigo nem olhar para trás, Pelo menos o hiptero subiu, E a estamina vai aguentar, Cara é muito chato esse grito dele, Olha como a parada é complicada, Passou, Ele tá ali ó, Já tá perto da minha casa, Não é nada bom, Recuperar logo essa estamina, Levar ele lá para trás, para ele cair na armadilha, Eu nem sei se ele cai nessa armadilha, Já me viu, Já vem, Pior que daqui a pouco galera, Putz grila, Que maldito mano, Vem 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 vem, Vem vem vem, Cai, Não caiu, Ele parou no lugar e, Meu Deus, Acho que vou ter que aumentar essa armadilha para ele, Ele é muito grande, Ele é muito grande, Ele é muito grande, Essa armadilha acho que não serve para ele, Ele é grande demais para ela, Razor Tooth galera, Eu tava já achando estranho, Eu já tava até na dúvida, Será que eu tinha instalado o mod do Atlas ou não? Olha aí como ele agra de longe, Como ele é traiçoeiro, Ele finge que não te viu, Mas basta você pousar, Porque ele vem varado para cima de você, Pior que agora ele já carregou de novo o grito dele, Ele deve gritar de novo, Tá vindo, Droga, Meu Deus, Levanta a voa, Isso, levantou, Meu Deus, ele tá voando rente ao chão galera, Isso é péssimo, Beleza, agora eu fiquei no alto, Olha isso cara, Que tensão né, Passou, Bem galera, Agora ele não tem esse grito, Ele tem um cooldown, Vamos levar ele aqui para trás de novo, Vem ele, Bicho assustador, É um dos bichos mais agressivos e assustadores que eu conheço, É um bizarro, Olha ele aí, olha ele, Olha a velocidade dessa coisa, O bicho é puro ódio, Essa pedra tá atrapalhando muito galera, Cadê para quebrar ela? Olha, ele finge que não te viu, Olha essa praga, Ai meu Deus, Ele, Essa armadilha não dá para ele não, Tá muito pequena, Então galera, A gente vai ter que fazer o seguinte, A gente vai ter que levar ele lá para trás, Para a gente fazer obra nela, Vai ter que ficar bem maior, Vai ter que ficar bem maior, Olha lá vem ele, Você acha que ele não me viu? É óbvio que ele viu, E a velocidade que essa coisa vem, Bicho é um absurdo, É um absurdo, Isso aí é um, Psicopata, Olha ele, Ele tá ainda na, Doido para ele pegar ó, Pronto, aqui tá bom galera, Aqui tá um lugar ótimo para ele, Vamos deixar essa coisa aí, Que a gente agora vai ter que fazer obra ali, Vai ter que fazer obra grande, Vai ter que fazer aí o negócio, Ficar bem mais largo, Bem mais comprido, E mais alto, Vai ter que fazer muita coisa ali, É uma mega estrutura, Cara essa minha base, Eu vou ter que crescer ela mais ainda, Os animais não estão cabendo, E a mordida do Razor Tooth, Vai te dando um sangramento, Que vai dando dano, Às vezes o bicho morre, Morre por conta da mordida, Precisamos de palha, A gente vai precisar de muita palha, Pedra, Vamos sair com o mamute, Madeira, Vai passar por algum lugar aqui, Vai passar por algum lugar aqui, Vai passar por algum lugar aqui, O mamute chupou galera, Vou botar para ele mais estamina ainda, Vou botar para ele mais estamina ainda, Vai, 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 É bom que também vem madeira, Aí vem palha, Esperar a estamina, Deixa eu ver como é que está, A gente pegou bastante galera, Um pouquinho mais de palha, Vamos voltar, Não quero limpar tudo galera, Porque eu quero que aquele lugar fique meio coberto, Para o Patrick cair na armadilha, Agora do outro lado a gente tem um bicho sinistro, Razor Tooth, Quanto tempo que eu não vejo um? Eu entrei, Fecha o portão aí, O mundo lá fora está hostil, Mas aqui dentro está sinistro galera, Eu tenho poder suficiente para matar, Bem tranquilamente um Razor Tooth, Eu tenho até poder acho que para matar um giga, Porque, Além de tudo ainda tem um rinoceronte, Matador de giga né, Vamos botar tudo aqui ó, Tem bastante espaço, Para trazer então, É muita madeira, Vale madeira, Eu estou andando, Beleza, Deixa eu ver como é que eu estou de pedra, Pedra está pouco, Talvez a gente tem que sair para pegar pedra, Vamos ver se aqui está bom, É, Está ruim de pedra galera, A gente vai ter que sair com grande curos, Eita pá, Você é por lá, O lado de lá está mais tranquilo agora, O malão catando pedra, Ah não, mano, o que foi que eu bati, mano? Olha o bicho que vem em cima de mim, um anquilo Vamos embora, vamos tentar fugir do anquilo Uma luta entre dois de Curios e anquilo chata, não quero Será que vai acabar a minha estamina? Anquilo tá vindo, mas o anquilo é muito lento E eu já recuperei a estamina um pouquinho Olha o anquilo vindo, caramba, o bicho é muito irritado Tchau, seu anquilo Vamos ver se eu consigo fazer a obra lá galera, vai ter que crescer muito aquela coisa Tá muito Pelos meus cálculos Eu vou ter que crescer de comprimento Pelo menos mais um nível E de largura eu também vou mais um nível Então vai virar três de largura Então eu preciso de dois pra completar E mais três pra completar inteiro São cinco fundações de pedra É o que eu vou precisar Vamos ver se eu consigo Cinco fundações de pedra Vamos lá, fundação Eu vou fazer cinco Aí eu vou precisar de uma cacetada de batente de porta E vou precisar disso aqui também Vou pegar tudo E na verdade eu vou precisar de mais fundação ainda galera Não é só cinco não São seis Isso aqui eu vou precisar de duas Isso aqui eu vou precisar de uma cacetada só que só deu pra fazer duas Então Complicou Voltou Voltou pedra Bem, vamos aos poucos Ele não tá ali Eu acho que eu posso me dar o luxo Mas o que que o meu Esse é o meu? Esse não é o meu não cara Eita, esse bichinho é um Prometeu em domar ele O que que ele veio fazer aqui mano? Micro Raptor Cadê ele? Micro Raptor galera A pé é melhor do que Ele só é perigoso quando você tá montado Que aí ele te derruba e te atordou Cadê esse bichinho? Alguma coisa eu trouxe ele pra cá Porque ele não é daqui Talvez o Patrick tenha passado Cadê essa coisinha mano? Vamos lá Vou subir de novo no bicho Se eu ver ele Aí eu desço Ah, ele tá bem aqui Acho que eu derrubei Acho que eu derrubei ele Cadê ele? Eu derrubei galera Tá aqui o barulhinho dele Tá aqui É um Micro Raptor 52 Vamos lá pegar a Flor Nobre Vamos aproveitar e domar ele Esse bicho vai ser muito útil Rápido Não é normal ter Micro Raptor ali Alguma coisa Acabou trazendo ele lá de cima pra cá A Flor Rara Acho que Não, precisa mais do que Mais do que 10 Não vai precisar 5 já vai dar Galera, 5 Ele doma rápido Só que a gente vai precisar de Narcótico Vamos lá Micro Raptor É a volta Essa coisa Tá aqui Vamos lá Flor Rara E domou Simples assim Tá domado O comportamento É Agora consiga Esse bichinho A gente vai deixar também De armadilha Pro Patrick Eu já tenho o meu No meu ombro Esse vai ser o reserva Vai ser o reserva não Esse aqui vai ser o avançado Ele vai ficar No caminho Lá Perto das Das plantas Lá Comportamento Me siga Vamos botar aí Dentro da casa Ô galinha Vem cá Aqui dentro Ele fica tranquilo Aí Portamento Pare de seguir Portamento Neutro Ó Beleza Agora vamos lá Fazer aquela obra Olha As coisas vão acontecendo Né galera Você vai perdendo tempo Meu Deus Meu Deus Que ódio Meu Deus Que comportamento Me siga Eu não consigo Sair da minha casa Vem mamute Pronto Fica aí Vamos lá Oi Ficar de olho Nesse Razor Tufa Aí galera Ele não pode aparecer Lembrando que tinha uma pedra Que estava atrapalhando muito Vamos tentar destruir Aquela pedra Tô vendo Pior que eu tô vendo A cauda dele Lá atrás Não sei se ele tá tão longe Assim galera Vem Vamos lá Projeto A gente tem que Botar um desse Aqui Mais um aqui Um aqui Um aqui E mais Três aqui atrás Ué Acabou? Tô faltando um Vamos ver se tem aqui no baú Aqui no baú galera A gente Pra fazer um Precisa de Ai meu Deus Precisa de madeira e pedra Obra perigosa hein galera Essa é obra perigosa Vou pegar madeira e pedra Pra cá Pior que eu tô fazendo isso com um Razor Tufel na área Tá dando medo Tá dando medo Vamos botar aqui dentro do Bichão Pegamos pouquíssima pedra Tô mal acostumado Fiquei acostumado agora com Um Deu de cura Madeira Vamos pegar Pedra Vai Agora veio bastante pedra Tô com sede Vamos botar pedra e tudo que é Ah droga Traz ele Ah droga Traz ele Talvez eu tenha que sair pra pegar palha Bem galera Então Vamos lá Eu preciso fazer um desses Uma estrutura Cadê essa Aqui Madeira Pedra Pô pedra pegou pouco Palha Pronto a gente fabricou um Deu pra fazer mais três desses A gente vai precisar um monte mesmo Vamos ver quanto que dá pra fazer desses O máximo que der Mais duas Vamos lá galera Já posiciona aqui esse Agora a gente vai ter que destruir isso aqui A gente vai ter que botar aqui Uma Duas A gente vai ter que botar aqui Uma Duas Duas Uma A gente vai ter que destruir aqui Vamos fabricar mais Quantas dão? Mais três Um aqui Outro aqui Outro aqui Faltam duas E depois ainda vou transformar em três andares Eu sei Vai faltar muita obra ainda Salva do Duet de Curos aqui galera Vamos trazer o Duet de Curos Vamos Vamos ir com Duet de Curos até aqui Esse bicho vem de escolta Já que é pra ser escolta galera Que seja uma escolta decente Vou pegar logo dois desses Vem cá você filho Deixa eu ver se o mamuxo tem madeira Tem Não ando Claro Deixa eu ver se agora eu ando Também não ando Vamos transferir pro Sauroniópsio essa madeira Balha também pega Bota no Sauroniópsio É uma obra urgente Ai não Eu errei o caminho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Passou Passou Vamos com o Duet de Curos Acho que resolve o problema da pedra de uma vez por todas Comportamento em siga Já foram cento e pouco Ai 180 Essas menores parece que não mais Ele ou pô Vou botar pra ele aqui mais estamina Fiquei cheio aqui Consegui lotar ele Vamos tirar aqui um pouquinho dele Botar no Sauroniópsio Ai droga não deu Que difícil né galera Como é sofrida a parada Vamos pra lá Vamos pra lá Então vamos lá Eu vou precisar de muito Mas muito Muita pedra Vou pegar a palha Cadê a palha tá com o que? Boa Deixa eu ver se eu chego do lado do Duet de Curos Pra pegar o resto Vamos ver Vamos ver quantos dão pra fazer galera Vou aplicar nove Provavelmente o que vai acabar Talvez seja até a madeira Mas acho que a gente tem mais Ainda não tô andando Ainda não ando Vou jogar lá pra dentro Acabou a madeira Acabou a madeira Vamos ver se eu tenho madeira ainda Vou ter que trazer também uma Ó a madeira a gente tem Ainda ando Deixa isso aqui aqui galera Ai meu Deus Vamos Agora vai dar Só vou precisar pegar a palha Tem um pouco de pedra aqui ainda E a gente vai precisar pegar Qual é a palha? Palha eu sei que vai faltar Ah vem comigo Vamos pegar a palha Palha Pronto galera Palha pra caramba agora Fazer uma grande construção Deu pra fazer mais nove Vamos aguardar Enquanto isso pode acontecer alguma coisa Posso ser atacado Toda hora eu estou correndo risco Pode aparecer o Patrick Pode aparecer o Razor Tooth Pode agra... É... Spawnar um bicho sinistro Vamos aqui Começar a colocar Segundo andar Segundo andar Segundo 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 O terceiro galera O mais importante do terceiro andar É aqui atrás Acabou A gente vai ter que fazer mais Só que aqui Ah eu deixei as peças lá Preciso de mais madeira Mas também não tem mais pedra Vamos devolver tudo Pra não ficar pesado Ah tem nove aqui Beleza Vambora Tá aí Agora vambora São mais nove que a gente tem Terceiro andar Sobrou um Beleza Fechamos a obra Eu acho Ficou faltando ali galera Mas ali eu não acho Que vai ser necessário Terminamos a obra Incrível O portamento Me siga O portamento Me siga Vamos voltar com o Duet Kuros Coitado do Micro Raptor Que tá sendo esmagado Entre eu e o Duet Kuros E o chão Olha isso Aliás Pensa em você A gente tá morrendo Eu morri já Tudo bem o Duet Kuros Viajar assim Mas eu não Eu não posso viajar Assim nele Acabou Só que tá anoitecendo Galera Vamos fechar o portão aqui Olha o tamanho dos meninos já Vamos ver se eles estão Com carne ainda Muita carne O Malwing O Malwing também Tá com muita carne Mas eu acho que esse aqui tá com mais carne Do que Vai precisar E a Malwing A Malwing Tá dando de comer pra 4 Vamos embora Agora vamos agrar esse Razor Tooth E vamos derrubar o maldito Vai ser de noite Vai ser de noite Cadê essa praga Mesmo que ele suma E eu perca ele Isso é uma coisa Que eu já ia ter que fazer Galera Essa obra de ampliação Ali Pra domar criaturas maiores Tá vendo o carnotauro alfa Aqui ele Já viu gente Cadê ele galera Ele viu a gente Que eu vi ele dando uma corridinha Bicho traiçoeiro Aquele Ele tá é travado Vou pousar aqui Deixa ele tentar vir Tá meio travadão Ali nas pedras Tá ali agora Caraca Onde é que ele foi Ele é muito rápido O bicho Vai lá vem ele Bora Ele tá vindo Caiu Deu certo Maldito Agora eu vou acabar com você Cara Ai olha isso Cara que sinistro Me fez levantar Vou Essa foi a última vez Você fez isso comigo Olha isso Sete Seis Cinco Pior que se ele te fizer fazer isso Que você tiver com pouca estamina Ai Quando acaba o efeito Se você tiver num lugar ruim Você vai pro chão Que medo Dessa coisa sair Galera Ele é muito grande Olha isso Agora é minha vez Na tua fuça Olha ele atacando ali Caramba Ele é tão raivoso Caraca Ele é muito resistente Cada uma dessas Vale 25 flechas De narcótica Entrou na fuga Não posso errar o tiro Pegou Caiu Derrubamos O Razor Tooth E agora galera É garantido É só pegar carne nobre Pena que eu não tenho O negócio da fome mais Olha a minha base Como é que tá Tá louco Cadê os Sauroniópsis Vou pegar carne Bom galera Vamos pegar o meu Sauroniópsis Vamos catar a carne nobre Porque Todas as carnes nobres Com certeza já acabaram Então eu peguei o meu Sauroniópsis Galera A gente matou um Brontossauro E um Estego Peguei carne nobre A gente já botou dentro Do Razor Tooth Tá Vocês podem ver que ele tá domesticando Mas O torpor dele cai mais ou menos rápido Então Vamos fazer o seguinte Eu também tenho que domar agora esse bicho aí Esse Galimimo Que é uma excelente montaria Vou deixar esse bicho aqui fora Tá muito apertado Tá muito apertado a minha base Vamos pegar narcótico Tô com 91 aqui ainda Galera Pra eu fazer mais Daquele negócio de fome Eu preciso de cogumelo E preciso de narcobarry Eu não sei se vai dar tempo De fazer isso De qualquer forma Pra domar o Galimimo Vamos aqui ver se já tem cenoura Tem 13 cenouras E aqui tem 12 batatas Pegar o Turu Tocha Infelizmente galera Eu perdi essa gravação Fiquei muito chateado Porque foi muito da hora Esse bicho aqui é assustador demais Ele quando morde Você fica tomando dano de sangramento E você pode até morrer Dependendo da demora Ele é muito tenso esse bicho Cadê? Onde é que é o Galimimo? Tá aqui Eita! Essa praga acordou mano Esse bicho é tão lixo Que acorda rápido Ah, não quero saber de você não Vambora Que bicho nojento mano Acordou Eu já odeio o Galimimo Agora eu odeio mais ainda Apesar de que ele é bom Eu sei que ele é bom Ele cabe duas pessoas É muito rápido E se der pra atirar de cima dele Melhor ainda Pra onde que eu tô indo galera? Pra toca dos castores Eu preciso de cogumelo Ih, vamos aqui dar uma olhada No Razortooth A consciência dele Tá na metade Vamos monitorar isso Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo Tô Porra Saco Lobo pra caramba Não quero Eu acho que eu tinha que vir aqui galera Não de pinteiro Eu tinha que vir aqui com tudo Pra detonar Mas tem o Carnotauro Alpha no caminho Esse que é o problema E tem o Tirana ali Meu Deus do céu Ai O bicho sobe mano Tá louco cara Que lugarzinho infernal Aqui não vai dar certo não Tem uma toca de castor ali galera Mas tem muito castor Ai meu Deus Tá bem aqui Vou trazer eles pra cá Caraca Esse o Tirana aí É deixando o saco Vamos dar uma olhada lá No torpor do Razortooth Tá baixo galera Vamos lá Não dá pra brincar não Eu acho que não vai dar pra fazer isso Não vai dar pra fazer isso Que eu tô planejando não E pra eu ir a pé até lá galera Tem Carnotauro Alpha no caminho Eu até vou trazer eles Pra matar esse Carnotauro Alpha Trazer a minha galera toda Acho que mata Aqui o Razortooth Não pode dar mole com ele Isso aqui é uma doma difícil Perigosa Então tá aí galera Ele é nível Aquele nível que ele é Caramba Ele deveria vir no nível Aqui cara Que absurdo Não vem Que absurdo Ele é nível 50 E não sei o que Tem tanta palavra Aparecendo no meio Que eu não consigo ver 55 Não sei porque Fica no pé dele a parada 55 galera Torpor subindo Né claro Mas nem tá subindo tanto Vamos domar mesmo Na paciência Então em vez de pegar Negócio lá de De castor Galera Já devia ter isso Tá Vamos pegar Narcótico E eu vou fazer isso Com o meu Magu Deu uma subiu Que eu nem sei o que foi Tomara que não cague as coisas Não passa que nós Caramba Tô tendo muito problema De espaço agora Impossível Caraca Tá cheio de bicho Dentro das moitas Olha aí Pega Acerta eles Aí vem uma briga Que você não queria A gente tem que sair Pegar muito narcótico Aí se conseguir E joga fora Todo o resto Galera Deixa a frutinha branca Deixa isso aqui também Vamos ver como é que tá o Razor Tooth Tá A Doma Tá em 45% Torpor Tá mais ou menos Baco Mas tá subindo Eu acho ainda Bem A gente vai pegar Mais carne nobre A gente vai domar Ele com carne nobre Ele não Ele ainda tinha Mais um pouco A gente vai pegar mais Mais 10 aqui A gente vai pegar mais Vamos jogar fora Os bagulhos Vamos jogar fora Não foi quantidade Absurda Mas foi uma boa quantidade Aqui Fecha aqui Transfere Carne podre Vou pegar aqui Carne para apodrecer Carne podre Carne podre Vamos botar mais 99 carnes podres Fazer 100 Beleza A gente ainda tem 60 Aqui com a gente Aqui dentro Tem desse galera Esse aqui é mais Possante ainda Qualquer coisa A gente usa Se é um animal Que vale a pena A gente usar É com esse E vamos pegar mais Carne nobre Acompanhar ali A doma dele A consciência Está razoável Passar por aqui Que acho que está mais vazio Isso Deu certo E agora Eu venho Cara Aqui se eu arrumar Confusão Eu vou lutar Com vários Vamos no Brontossauro Aqui está com muito 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 Estelho Tem estelho Para caramba Está até difícil Eu lutar Com o Brontossauro Sem Trazer ele para cá Isso Vamos lá Você e eu Olha o Trike O Trike Tem que ser mais Respeitado Nesse jogo Eu acho Que botaram Um bico Muito ridículo Para a Sutra É um bicho Da hora Para caramba Então está aí Galera Sauroniópsil Pô de novo Mais estamina Ele conseguiu Mais cinco Carnes nobres Achei Pô Muito estego Aqui galera Não vou Não vou comprar Essa briga Vai demorar Vai demorar E vou tomar Muito dano Sei lá Até se eu Não posso morrer Eu upei Para mim Eu vou botar Fortitude Vamos lá Botar Então a carne Nobre Para o Razor Já está em 60% E o Torpor Já está caindo Ele consumiu 60% Galera Vamos lá Esse bicho idiota Aí Cara Enquanto isso Galera Vamos pesquisar Aqui a cela Dele Razor Nível 85% É de couro Pérola Para caramba Vai ter que ir Na casa dos castores E roubar Isso Deixa eu ver Se eu ainda estou Com aquelas Estou com os bagulhos Aqui Dá para tentar Vamos tentar Domar Esse galho Mimo Toma Toma Porra Aí Toma Rápido Torpor Dele cai Muito rápido É um absurdo Eu não sabia disso Então Primeira vez Que eu derrubei Ele Vamos ver Se vai dar Só que é nível 11 Né Galera Mas se bobear É muito rápido Vamos testar Nunca Nunca Montei Num galho Mimo Sei que ele é rápido Sei que cabem Duas pessoas Mas eu Quero saber Se dá para atirar De cima dele Se ele gira bem É isso que eu quero ver Pô Que eu vou ter que usar Torpor Torpor aqui Torpor lá Não é legal não Não é muito legal Me dividir não Torpor aqui Tá subindo Ó Torpor dele 32 33 Tá subindo ainda Não está baixando Está subindo Ótimo A Doma Já está em 67% E essa porcaria aqui 29% Torpor Torpor subindo Deixa eu ver se eu estou gravando Ainda estou Esse Razor Tooth Aqui galera Vai fazer uma diferença Bem grande No PVP O bicho é roubado Agora é difícil Doar mais isso Perigoso Muito rápido Muito rápido Ele tem o grito Ele tem o grito Que assusta Sua montaria Você perde o controle Dela Deixa eu ver se ele ainda está Subindo Ainda está subindo 80% 84% Beleza O torpor dele ainda está subindo Vamos ver aqui a coisa Esse bicho Esse bicho Esse bicho aqui Torpor caindo E caindo rápido Olha isso Bem galera Já sei que a gente vai ter que voltar lá Para pegar mais potes de narcótica Vamos lá Ainda bem que deu para fazer muito Vou deixar o bicho aqui Correndo Vamos rápido Pegou mais 84 Beleza Bora Meu Deus Eu estou com muita criatura Galera Eu vou começar A deixar algumas Do lado de fora Da Da base Em modo agressivo Mesmo Só para botar o terror Dá trabalho Para o Patrick Cadê o Galimimo Deixa eu ver Essa coisa Consciente Já está no 52% Aqui o Galimimo O Razor Tooth Está no 73% Já Vamos botar um pouquinho Mais de torpor Para ele Para garantir Bota mais 10 Pronto Para ficar mais tranquilo Para fazer a cela dele Eu vou sair de muita pérola A gente vai ter que visitar Castor E aí galera Estou pensando em visitar O Castor Com os cacetes Pegar todos os Sauroniops Para ir abrindo passagem Matar geral Matar tudo o que tem No caminho Até os Castores E aí sim Fazer a limpa lá Voltar rico Para casa O problema O problema é que tem Dois Carnotauros Alfa No caminho Esse que é o lance Esse vai ser um episódio sinistro Vamos botar também o Galimimo E teve um micro raptor Que eu nem sei se eu mostrei Para vocês Eu achei que eu estava gravando Não sei se eu peguei ou não Essa cena Encontrei um micro raptor Aqui Estranho Ele não costuma dar aqui Provavelmente ele estava lá Na Redwood E talvez o Patrick Não sei Deve ter perseguido Alguém Eu acho Deve ter sido o Patrick Não sei Eu estava montando justamente Aqui o meu Soron Eops Ele Tentou me derrubar Eu vi Descendo o Soron Eops No chão Ele não é muito Ele não te deixa atordoado Ele só te atordoa Quando a gente acerta Na montaria Aí eu acertei Um tiro dessa flecha Mais potente Ele caiu Fui lá Na minha casa Peguei Flor Hara Botei Domei Ele está lá guardadinho E esse a gente vai botar No caminho Para pegar o Patrick Não estou nem aí Também Para o que vai acontecer Com ele E o desgraçado Acordou Mano Ah não Cara Ah não Eu vou matar ele Cara Olha o gasto De material Maldito É por isso que eu não gosto De galinha Por que? Tudo Bem galera E aí de repente Interrompeu minha gravação Não sei por que E perdi aí O final da doma Mas o bom é que a gente Não perdeu na verdade nada A parte toda tensa Eu consegui gravar Todos os perigos Levando o animal Para cair na armadilha Consertando a armadilha Derrubando ele Farmando coisas O resto galera Foi realmente só esperar Eu nem precisaria Estar mostrando Mas eu iria mostrar Mas a minha gravação Acabou parando Então galera Ficou assim Nós domamos O Razor Tooth Terminamos de domar Já estava Já com 70% Por aí Ele já está conosco E isso aqui Já faz parte De um próximo episódio Uma próxima aventura Conseguimos domar Então O sinistro Razor Tooth Muito obrigado Votação Votação Vamos dizer assim Vamos dizer assim Que isso seja uma votação Para que esse vídeo Seja hypado Então se muitos de vocês Apertarem nesse botão O Youtube vai Hypar o meu vídeo Ele vai parar Na primeira página lá Que aparece para as pessoas E aí a chance De conquistar novos Inscritos E ganhar boa visualização Aumenta demais Então por favor Se vocês tiverem A oportunidade De apertar nesse botãozinho Hypar Eu agradeço Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui